É uma espécie de demonização da Rússia em nível mundial. No dia 11 de agosto de 2020, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que a nação foi a primeira a registrar oficialmente uma vacina contra o coronavírus. O que poderia ter sido visto como uma esperança para combater a pandemia foi analisado com descrença pela comunidade científica. É que essa vacina, não tendo sido testada em fase 3, ela vai apresentar já na população efeitos colaterais, defeitos de cobertura vacinal que não haviam sido detectados. E isso pode minar severamente a opinião pública mundial em relação à sua confiança numa vacina. A urgência de encontrar um tratamento e cura para a Covid-19 permitiu que os países conseguissem flexibilizar os protocolos existentes para a criação de uma vacina. Isso significa dizer que o período da realização dos testes pode ser mais curto. Entretanto, a iniciativa russa tem sido criticada pela falta de transparência com o resultado dessas fases. De que maneira, portanto, a política pode interferir na criação de uma vacina? Há uma tentativa de se voltar também ao prestígio da Rússia como grande potência, porque historicamente a Rússia sempre foi, no mínimo, uma grande potência na época do quizarismo ou um dos dois países, os únicos países que chegaram a um status de superpotência. Por um lado, realmente, o que eles fizeram, é inclusive legal internamente, eles fizeram em tempo de pandemia, eles poderiam aprovar uma vacina apenas com as duas primeiras fases. Por um lado, a estratégia usada pela Rússia realmente conduz a uma certa desconfiança. Agora, por outro lado, como nós estamos num contexto que alguns chamam até de uma outra guerra fria, essa desconfiança que há sobre a Rússia é uma espécie de demonização da Rússia em nível mundial. É válido ressaltar que o rito do estudo vacinal, ou seja, o acompanhamento e divulgação dos dados produzidos em cada etapa, não está acompanhando mais a velocidade produzida pelos testes. O rito para o estudo vacinal envolve três fases, sendo que a última fase, a terceira fase, ela é subdividida em três subfases. A primeira etapa do desenvolvimento, quando a vacina é desenhada e ela começa a ser produzida no laboratório, antigamente se gastava muito tempo nessa primeira fase, hoje a gente consegue produzir um candidato vacinal em poucos meses. A segunda fase é o que a gente chama de fase pré-clínica, é quando aquele candidato vacinal vai ser testado em modelos animais. E aí, essa fase é importante para determinar se no modelo essa vacina apresenta resultados bons, que possam dar subsídio para que aquela vacina adiante avance para a próxima fase, que é a fase clínica. A fase pré-clínica, anteriormente, antes do Covid-19, ela também era uma fase de desenvolvimento lento, que podia levar entre dois e três anos para ser realizada em sua completude. E se os resultados são apropriados, a gente passa para a próxima grande fase, que é a fase de testes clínicos, ou seja, testes em ser humano. Ela é subdividida em três etapas. A fase 1 de teste clínico é quando se avalia, por exemplo, a segurança da vacina, para ver se ela apresenta efeitos colaterais, efeitos adversos, também é avaliada a dose dessa vacina. É uma fase que é feita em um grupo relativamente restrito de voluntários, normalmente entre 50 e 100 voluntários, no ambiente também restrito. Essas pessoas não estão normalmente expostas à infecção, ao vírus no ambiente. Se os resultados são bons, se ela apresenta segurança nesse teste de fase 1, ele passa para a fase 2. A fase 2, você avalia também, continua avaliando a segurança, você continua avaliando os protocolos de dose, quantas doses serão necessárias, você avalia sim em fase 2, e você avalia a imunogenicidade da vacina, ou seja, se ela gera anticorpos, se ela gera células de defesa. Isso também é feito no número restrito de voluntários, não mais do que algumas centenas, e também no ambiente restrito, sem a exposição desses voluntários ao vírus infeccioso. A terceira fase clínica é a mais complexa, que é o Enem do desenvolvimento vacinal, que é a fase de teste de eficácia. Agora sim, a gente vai testar na fase 3, se as pessoas vacinadas, em comparação a um grupo não vacinado, que a gente chama de placebo, elas diminuem a possibilidade de infecção. Então essas pessoas, não mais agora pequenos grupos ou poucas centenas, mas agora milhares de pessoas, 40, 30 mil pessoas, em diferentes locais do mundo, preferencialmente, porque aí você tem diferentes backgrounds genéticos sendo testados. Essas pessoas são vacinadas ou não, elas mesmas não sabem quem recebeu placebo ou quem recebeu a vacina, e aí elas são expostas ao meio ambiente, onde elas podem ou não se infectar. O que se faz ao final de acompanhamento de vários anos, é que você compara o grupo depois que recebeu placebo e o grupo que recebeu a vacina, e vê dentro desses dois grupos quem se infectou mais e quem se infectou menos. A esperança de se ter uma cura para a Covid-19 não depende apenas da iniciativa russa. Segundo a OMS, ao redor do mundo temos 160 vacinas sendo testadas. Entretanto, é necessário cautela. Nós não teremos apenas uma vacina para a Sars-CoV-2. Certamente haverá uma vacina que vai ser a primeira a ser licenciada, mas vacinas seguindo esse fluxo normal de desenvolvimento vacinal, algumas delas vão gerar resultados promissores. Mas é importante manter os estudos de outras vacinas, porque exatamente em razão da aceleração dos estudos que nós tivemos que fazer em razão da emergência sanitária, muitos problemas e falhas de proteção podem ocorrer mesmo depois que essas vacinas forem licenciadas. Então problemas ocorrerão e a gente pode ter uma vacina com uma eficácia menor já disponível enquanto a gente aguarda uma vacina com maior eficácia. Diante de tantas vacinas sendo produzidas, é posto em cheque a independência de cada estado brasileiro em escolher e eleger as vacinas que gostariam de fazer parceria. Como funciona, portanto, a autorização do protocolo de pesquisa no Brasil? O Conselho Nacional de Quética em Pesquisa, ele que vai definir se uma pesquisa envolvendo, por exemplo, a vacina russa e testes de fase 3, 1 ou 2 podem acontecer no Brasil. A Anvisa é o nosso órgão regulatório. O poder da Anvisa é de regular e de estabelecer licenças ou não estabelecer licenças. Então esse é o poder da Anvisa, regular e permitir o uso na população de qualquer, seja fármaco, seja vacina. No caso, por exemplo, do governo do Paraná, a Anvisa não pode, ela não tem gerência sobre uma pesquisa relacionada a essa vacina. Ainda está muito obscuro exatamente o que vai ser realizado, mas o que o governo do Paraná pode fazer é realizar testes de fase 3 ou fase 1 ou fase 2, porque tudo relacionado a essa vacina russa é muito obscuro. E isso é uma decisão que compete cientificamente aos órgãos envolvidos, às instituições envolvidas. Paraná, senhoras e senhores.